Que te dá a pensar? Que vou partir Nem se maltratar Vai conseguir Pode até, sei lá Não vou fugir Que te dá a pensar? Fico aqui Bem do teu lado Leve fardo de amar Acalanto Com tanto voraz Viúva negra Só no cartaz Pois enfim você se cansa Se desmancha Qual sereno Me concede uma dança Um sorriso mais ameno E revela Tudo aquilo que já sei Os mistérios Que um dia Eu desvendei Nele ante Num instante Viro o rei É o bastante Muito mais Que sonhei Que te dá a pensar Que vou partir Nem se maltratar Vai conseguir Pode até Sei lá Não vou fugir Que te dá a pensar Que te dá a pensar Fico aqui Bem do teu lado Leve fardo Leve fardo de amar Acalanto Com tanto voraz Viúva negra Só no cartaz Pois enfim você se cansa Se desmancha Qual sereno Me concede uma dança Um sorriso mais ameno E revela Tudo aquilo que já sei Os mistérios Que um dia Eu desvendei Meliante Num instante Viro o rei É o bastante Muito mais Que sonhei Que sonhei Vídei Viro o rei Viver Viver